Conceda a palavra ao artista e meio João Cláudio e meio Luiz Gonzaga. João Cláudio. Vou tentar não me esquecer de alguns detalhes que não foram colocados aqui para não ser repetitivo. O senador Inácio Arruda fez o dever de casa. O discurso dele foi uma tese de doutorado sobre Luiz Gonzaga. O senador João Vicente fez um apanhado dos dados biográficos com alguns aspectos muito ricos da personalidade rica, fantástica, impressionante, fascinante, sedutora que era o Gonzaga. O Raimundo Fagner foi muito sucinto, em poucas palavras, de estudo. Com a sensibilidade, claro, evidente, de um artista, de um seguidor, de um fã, de uma pessoa que trabalhou junto. Aliás, o primeiro disco de ouro do Gonzaga não foi o Eterno Cantador, mas foi o Danado de Bom, com a participação do Fagner. E depois do Danado de Bom, que vieram mais dois discos com o Fagner. O senador Mozarildo lembrou um aspecto importantíssimo na vida do Gonzaga, que é a sua fidelidade maçônica. Isso era uma das coisas mais importantes na vida dele. Ele fazia questão, ele considerava a maçonaria um sacerdócio. E tinha no Brasil uma ressonância imensa nos irmãos maçons, vivenciando mesmo os ideais de facilidade, liberdade, igualdade, a curiosidade esotérica e essa solidariedade com aqueles que sofrem. Isso era muito marcante, era um homem muito generoso. O senador Cristóvão Buarque, eu fiz questão de colocar o chapéu de Luiz Gonzaga na cabeça dele, porque a sua fala deu o sentido que essa sessão tem. A sessão dentro do plenário do Senado é para dar a dimensão de uma atitude política nesse centenário do Gonzaga. Hoje, o Brasil, dentro desta casa centraliza, que simboliza as instituições democráticas e o poder, as decisões que nós estamos tomando. Ouvir Gonzaga, conhecer Gonzaga, difundir Gonzaga, entender Gonzaga, ensinar Gonzaga, é uma atitude política do Brasil. Porque a obra dele está impregnada de aspectos líricos, telúricos, sociológicos, mas, sobretudo, políticos, ideológicos. Então, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão, não, eu tenho a convicção que o Luiz Gonzaga foi um gênio. E a minha definição pessoal de gênio não foi uma definição que eu tenho aprendido dos livros, mas foi uma definição pessoal minha. é que o gênio é alguém que não perde nem seu eixo, nem seu foco, nem suas raízes. Esse é o gênio. Eu tive a oportunidade de conviver e de ver alguns gênios. Chico Anísio foi outro gênio. Eu conheci, trabalhei com ele. Porque, embora tenha sido citado pelos oradores como cantor, na verdade, eu sou um comediante, um ator. Eu canto imitando o Gonzaga. É um trabalho de ator, é um ator que canta, eu não sou cantor. Para lembrar o Gonzaga. O Hermeto Pascoal foi outro gênio, alagoano, que eu também convivi e conheci. O João Claudino, o pai do senador João Vicente, eu também considero um outro gênio. E os gênios são contraditórios. E essas contradições desses gênios são os aspectos mais fascinantes que eu acho. Porque dão afeição modulada do que é a sua humanidade. Essa instabilidade emocional, porque quanto é difícil administrar uma genialidade. Quer dizer que, enquanto seres humanos, nós não somos perfeitos, mas somos persistentes. Então, é importante registrar, no dia de hoje, que o centenário de Gonzaga surpreendeu a todos os gonzaguanos. Porque nós tínhamos ideia de que o Brasil tinha um respeito e uma reverência pelo Gonzaga, mas nós não tínhamos ideia da dimensão da eternidade de sua obra e das perspectivas do desdobramento dessa obra dentro e fora do país. O Amapá, o Pará, o Amazonas, a Bahia, livros, teses, shows, discos, espetáculos, pronunciamentos, filmes, entrevistas, documentários, programas, manifestações nos lugares mais obscuros, outros lugares mais notórios. Não se tem ideia do que o Brasil está fazendo esse ano. Não se tem registro anterior, similar, de que um país como o Brasil, que tem uma memória muito enfraquecida, tenha feito a um artista. E isso, para nós, é muito importante. Isso é um resgate. Isso nos emociona. Isso nos deixa muito satisfeitos. e nos dá também a ideia de que, evidentemente, que o Gonzaga foi um predestinado e que, embora fosse um marqueteiro, que ele entendia muito de marketing, fosse um instrumentista, porque ele sabia, fazia coisas muito originais com o seu instrumento, fosse um poeta, como frisou o senador Cristóvão, fosse um cantor, um ator, um humorista, mas, sobretudo, principalmente o Gonzaga, foi um intérprete. Essa seria a síntese da sua personalidade. Interpretava os anseios, interpretava com originalidade, com realismo, com uma identificação imediata, com uma verdade. É uma coisa impressionante. O Gonzaga, o aspecto do humor que ele tinha, era engraçado. Ernesto Pagli, uma vez, foi entrevista com eles, assim, senhor Gonzaga, qual é a mulher, olha que coisa genial, qual é a mulher mais bonita? É a nortista ou a sulista? Olha a resposta dele. Ele disse, a nortista, da cintura para cima, é mais brejeira, é farta, agora, a sulista, da cintura para baixo, pisa melhor. É desempenada e a linheira. eu achava essas coisas assim, fora de série, o humor que ele tinha, que ele fazia. O Dominguinhos tem isso também. O Dominguinhos tem um humor tão sutil, sutilíssimo, que se você não estiver atento, você não pega. Lá em Fortaleza, Fagner, uma vez, na casa daquele Ives Dias, Ives Dias Branco, o Dominguinho tocando de graça. E aí, o Egídio Serpa, chegou, eu não me lembro quanto era o cachê, porque o dinheiro já mudou, não era real. Aí, o Egídio Serpa falou, olha o Dominguinho, o Dominguinho tocando, olha o Dominguinho. O homem aí, diz, se amanhã você for tocar, lá na casa de praia dele, dá mil reais para você. O Dominguinho tocando, deixa ele beber mais. Essas coisas, que só o nordestino tem. Porque, o Ariano Suassuna, disse, olha, aqui nós temos humoristas, por causa da necessidade de enfrentar dificuldade. Na Suíça, onde tudo funciona, tem suicidas. E ele disse, um colega meu na Suíça, três horas da manhã, o Ariano falando, com aquela voz dele, três horas da manhã, lá na Suíça, nevando, ele quis se lembrar do Brasil e cometeu a desobediência, se viu atravessar um sinal vermelho, para se lembrar do Brasil. Três horas da manhã, nevando, postinho a véia, num segundo andar, anotou a placa, olha que véia desocupada, anotou a placa, no outro dia o homem foi preso. O Ariano diz, aqui no Brasil, nós recebemos uma carta de uma amiga e dizemos assim, recebi sua carta, já respondi, não respondeu coisa nenhuma. a pessoa que mandou a carta sabe que você não respondeu, você sabe que ela sabe que você não respondeu, ela sabe que você sabe que ela sabe que você não respondeu, você quer dizer que respondeu, mas quer estar implícito, dizer assim, olha, eu quis responder, mas não deu tempo. Na Suíça, se alguém me mandar uma carta e eu disser assim, respondi sua carta, eles vão processar, vão atrás no correio, vão atrás, essa coisa que o brasileiro tem, esse poder de sobreviver, de rir, de encontrar solução, me lembro, não é só Gonzaga, somos todos nós. Minha mãe tinha 12 filhos, minha mãe dizia, na hora do amor, quem quer 5 reais para não almoçar? A gente dizia, eu, quando era no final da tarde, ela dizia assim, 12 filhos, dizia, quem quer dar os 5 para comprar a janta? Mas quem teve a maior visibilidade foi o Gonzaga. A triste partida, o conteúdo do protesto social de triste partida é da cabeça do Patativa, mas quem pôde dar alcance e eco a essa poesia foi o Gonzaga. É o que ele dizia assim, o meu grito vai mais forte. E ele teve a sorte, Fagner, de cair na mão dele os grandes compositores. Humberto Teixeira, a genialidade da obra do Humberto Teixeira talvez não encontrasse a ressonância que teve se fosse um intérprete fosse outro, quer dizer, casou bem. Um Zé Dantas, um Miguel Lima, um João Silva, um Janduí Finisola de Caruaru, um Jurandir da Feira, um Zé Marcolino lá de Sumé, na Paraíba, um Zé Clementino do Ceará, o Fagner disse que ele realmente era cearense. De fato, não há um brasileiro que não seja cearense. O Ceará se impõe, de certa forma, Delmiro Gouveia é cearense, Padre Cícia é cearense, Antônio Conselheiro é cearense, você vai ao Japão, vai em Tóquio, vai comer sushi no restaurante, no Japão, o Sushimen é cearense. Aconteceu isso comigo, eu fui em um restaurante em Tóquio, o Sushimen era cearense, disfarçado, não tinha cabeça chata, não tinha nada, tinha o olho puxado, mas era cearense. E as três palavras que eu conheço de japonês é arigato, sayonarae, obaiogosomasai. Quando eu disse arigato, sayonarae, obaiogosomasai, o cearense disse aí dentro, macho. Ele era de Heriutaba. O Gonzaguinha perguntou numa entrevista no gravador, papai, o Krato era tão importante para você quanto o Exu? E o Gonzaga respondeu, muito mais, muito mais. porque o Krato é a região cultural de toda aquela... Não é só do Aralipe, do Cariri. O Krato era a região cultural, formadora e radiadora. Você quer comércio, vai no Juazeiro, você quer medicina, você vai na Barbada, você quer cultura, você vai no Krato. E o Krato tinha essa importância e tem até hoje. Espalhado pelo Brasil com atitudes assim, que não estão integradas, atitudes individuais, tem trabalhos que merecem ser registrados nessa sessão solene. O senhor Reginaldo Silva, presidente da Fundação Vovô Januário, que foi criada pelo próprio Gonzaga, o Gilson Oliveira do Diário de Pernambuco, o Paulo Vanderlei, que mantém o site mais completo que um artista pode ter com informações, nem Elvis Presley, nem um artista internacional. As informações são contidas na pesquisa, pesquisa séria, são anos e anos de pesquisa de dedicação. Luiz Gonzaga é uma religião, é uma religião que une a gente, que une as pessoas. Ele não consegue morrer, continua eterno, continua vivo, a gente continua falando do Gonzaga como se ele estivesse aqui, é a mesma espontaneidade, a presença física, espiritual, é algo muito grande, é uma coisa muito impossível de traduzir aqui, através do nosso idioma. Nós traduzimos através do nosso sentimento, do nosso orgulho de ser nordestino e de ter a expressão do que somos nesses artistas maravilhosos que o Nordeste tem. Únicos. Os repentistas, você vê um pinto do Monteiro desse, o pinto do Monteiro, a repórter diz assim, seu pinto, o senhor quer ser meu analfabeto? Ele diz, não, eu sou analfabeto mesmo, ser meu analfabeto a senhora que estudou. Olha que coisa, que coisa, que coisa, o Patativa do Açaré, que uma vez eu fui lá e eu disse, Patativa, a poesia mais linda que você fez foi Triste Partida. Ele diz, você conhece as outras para você dizer isso? E nós hoje viemos do Piauí, que também somos cearenses lá no Piauí, é uma sucursal. Nós no Piauí, os artistas, os empresários e os políticos, temos muito que aprender com o Ceará. porque o Ceará tem um civiródromo, é uma capacidade de se virar. Se o Ceará tivesse a água subterrânea que o Piauí tem, se o Ceará tivesse um rio de 1.200 quilômetros perene com 33 afluentes que não secam, o que o Ceará poderia fazer? Tem uma anedota que diz assim, se a União Soviética tomasse conta do deserto do Saara, sabe o que é que acontecia? Se em 40 anos, nada. Depois ia faltar areia. Mas se entregar para esse povo do Ceará, vira uma Califórnia. Então, nós que somos uma sucursal do Ceará, os artistas do Piauí, que são muitos, que são grandes, que são puros, que têm uma fidelidade às suas origens, não puderam estar todos aqui, mas estão representados pelo maestro Aurélio Melo, que há 31 anos dedica a sua vida a pesquisar, ensinar, difundir e divulgar a verdadeira música. Está aqui presente. Ele, para nós, é um artífice do desinteresse comercial. É apenas um instrumento, apenas, como se a palavra apenas fosse adequada. É, sobretudo, um instrumento da manifestação de Deus nos homens, porque para os verdadeiros artistas não interessa o quanto de fama nós temos, quanto de público nós levamos ou quanto somos conhecidos, mas como nós nos apresentamos diante de Deus e do nosso semelhante, dignificando a nossa arte, que é dada, que é um dom de Deus. De outra forma, também, nós viemos com a Orquestra Sinfônica e a mim, que a primeira vez que eu vi Luiz Gonzaga tinha cinco anos, já tem 45 anos, são 40 anos de pesquisa, de sintonia, de empatia, de emoção, de... Eu posso dizer que dormi e acordei ouvindo Luiz Gonzaga todos os dias da minha vida, todos os dias. Aprendi todas as letras, todas as músicas, a ordem que está nos discos, as suas composições e o que é mais importante para o Gonzaga, apenas para encerrar, a coisa mais importante que eu preciso dizer do Gonzaga é o seguinte, o centenário vai passar, o foco vai ser deslocado, mas o espaço que a mídia, que o interesse dos que detêm o poder da informação tem que dar a verdadeira cultura brasileira, precisa continuar, porque nós estamos vivendo uma crise de muita decadência da nossa cultura genuína. Já Catulo da Paixão Cearense, que não era cearense, era maranhense, foi o primeiro a levá-lo ao Nordeste para os grandes centros na década de 20. mas nós temos escondido num Brasil escondido sob um universo apuro manifestações artísticas da maior qualidade que precisam ter a visibilidade. Talvez nunca vão ter um eco como a do Gonzaga, porque um predestinado, um único, um especial, um gênio, mas que precisam ter uma certa visibilidade que a saga do Gonzaga dá a cada um de nós. Então, os meus agradecimentos ao senador Inácio Arruda, que é um de nós, ao maestro Aurélio, ao deputado Osmar, ao senador João Vicente, ao Fagner, ao Valdones, a Dominguinhos, ao Chambinho, aos que escreveram livros sobre o Gonzaga, as teses, tantos livros, o Sanfoneiro do Riacho da Brisa, os repentistas, todos os pesquisadores, porque é impossível lembrar de todos e poder cometer injustiça, e sobretudo ao povo brasileiro, que, sem querer, sem esforço, teve em Luiz Gonzaga seu intérprete e sua identificação mais imediata. O dia de hoje vai ficar no Senado Federal, nos anais dessa casa e para os que estão acompanhando a televisão, a nossa apresentação ainda há pouco com orquestra vai ficar para nós registrado como um momento de emoção, de dever cumprido. Reconhecemos a pátria, o Brasil reconhece a necessidade de um Luiz Gonzaga e da perenidade de sua obra. Muito obrigado a todos e é isso que eu queria dizer. Obrigado.